Não, não. 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 Eu não quero dormir com você. E não, eu não me importo que eu sou 39 e single. Isso não me preocupa um pouco. Ah, fácil. Não. Eu não estou estressada. Agora vá me machucar. Você está bem? Sim, estou bem. Apenas você. Todos vocês. Eu estou em uma corrida. Ela parece um pouco assustada. Eu ainda poderia correr você para a terra. Ok. Ei. Eu jogava futebol de high school. Tudo bem, querido? Eu vou ficar... QB. Tudo bem. Eu não tenho um coronário. Vamos lá. Vamos lá então. Está bebendo água aqui, velho. Nossa. Larguei correndo para fazer a missão. O que você estava embarazada? Você não está exatamente vestido com o cartão. Vamos correr. Quanto dinheiro você precisa? Quanto dinheiro você precisa? Apenas desligue. Você está descompensando. Eu acho que você está perdendo. Pronto. Você está perdendo. Você está perdendo o caminho. Não dá nada não. Para a gente aqui é tranquilo. Sai fora, meu irmão. Você tem tanta alegria para a vida. O que está acontecendo, irmão? Olha quem ele é. É isso, mano. O homem que não pode permanecer no caminho. Corre na rua. Pegue esse tráfego em frente. Sim, eu poderia ter pensado que você era um desses. A rua é para jogadores. Eles estão perdendo. Olha aí. Tá cortando o caminho também, ó. O que ela está passando, irmão? Mano, tem hora que ela der um bote, cara. Corre demais. Olha isso. Sai fora! Não, não, não. Isso é tão tragédico. Não, deixa passar, não, deixa passar. Ah, passou, mano. Nossa, esse culache isso aqui, velho. Ela tá correndo muito. Ó, começando a ficar fraco já, velho. Eu não tinha esquecido disso, mano. Tá aqui, pariu, velho. Ah, não, zoou. Zoou. Zoou, entrou essa mulher na frente aqui, mano. Ah, eu vou perder, velho. Nossa, será que vai dar tempo de alcançar ela, velho? Será que dá tempo ainda de eu chegar lá porque o cara tá morrendo aqui, ó? Vai fartar? É, porque você está assistindo a apresentação por terapia. Nossa, rapaz, tensão pura. Ela corre também que tem um robozinho, né? Olha. Olha da frente aí, querida. Deixa o pai passar, vai. Deixa eu ganhar. Aí, nossa. Chegou a palma no peito. Nossa senhora. Eu teria que te annihilizar se você não tivesse tomado aquele corte. É, o que que você faz com isso? Ah, minha peça. F***-me. Nossa, como ele é doida, cara. Expande o adversário. Não entendi. Cara, aquilo ali é um... Não, isso aqui é o quê? Um carro de bombeiro? Um carro de polícia? Como assim, mano? Um carro entrou aqui. Porque eu vi a entrada dele ali. Ele entrou e tá aqui, andando na areia. Tranquilamente. Esse turista, né? Não, tô curioso. Isso aí, mano. Só pra deixar claro, antes de iniciar esse vídeo, eu aumentei um pouquinho só a resistência do Michael. Só um pouquinho mesmo. Você pode ver que eu não precisei parar de correr hora nenhuma pra recuperar a fôlego, nada. Não é bom também, né? Mas você pode ver que ali, o segundo tem a barra especial e embaixo tem a barra resistência. Eu aumentei só um pouquinho ela. Só um tracinho. Já foi ali o suficiente pra eu, né? Foi Bruno Tris, achei que não fosse dar, mas... Dá. É tu, né? Tá doido, é?